Pinho, tem certeza mesmo que você não quer que o seu pai? Vai ser uma aula bacana, uma aula de campo. Pai, vai ser a vida da taturana de novo? Que vida da taturana, meu filho? Eu vou levar meus alunos lá na Mata do Curvelo, entendeu? Porque eu quero mostrar na prática pra eles como é que funciona um ecossistema. Vai ser bacana, você vai gostar. É, é a vida da taturana. Tá. Professor Eduardo, eu queria dar uma palavrinha com o senhor. Só que é que ontem a minha filha acordou, meio da noite, aos berros, teve um pesadelo lá com o bebê. Essa gravidez tá sendo um peso pra ela. Seu João, eu já disse pra ela, eu vou repetir pro senhor. No dia mesmo que a Melinha tivesse filho, eu vou no cartório registrar essa criança. Enfim, assumir todas as responsabilidades de pai. Claro, tenho certeza. Mesmo porque se não fosse assim, só não ia viver muito tempo. Agora, casamento nem pensaram. É, o senhor sabe que não, né, seu João? Ótimo. Também detestaria ter o senhor como gênio. Que ótimo. É, bom, será só isso? Não, é... É, era só isso. É, seu João. É... A Melinha tá com muito medo de ter esse filho, né? Medo? Se conheço bem minha filha, ela tá é apavorada. Raimunda? Ô Raimunda, o que você tá fazendo aqui? Eu só vim ver a Sofia. O médico dela, o pediatra, mês passado, cobrou que a menina tá emagrecendo demais. Ela tá doente? Não, não tá doente. Mas precisa de cuidado. Bom, você não vai saber nada disso. Nunca levou seu irmão ao médico, né? Mas não se preocupe não, a Melinha. Eu não vim aqui pra roubar a joia ninho. Peraí, Raimunda! Vem cá, por favor. Eu quero falar com você. Até quando você vai ficar me olhando com essa cara, hein? Eu sou a Melinha, lembra? Lembro. Eu lembro, sim. Como você é engraçada, não é? Aprontar uma coisa horrível daquelas e achar que a gente esquece. Eu, sim. Eu sou horrível, não é? Eu sou horrível. É. Você é horrível, sim. Mas talvez eu tenha uma parcela de culpa nisso tudo. Eu não soube te educar, não foi? Passava a mão na sua cabeça cada coisa errada que você fazia. E o pior disso tudo, a Melinha, é que eu me apeguei tanto a você que nem liguei pro que você era. E será que você não pode olhar pra mim do mesmo jeito que você olhava pra aquela menina que você pegou no colo? Aquela menina que você fazia tudo por ela? Aquela menina que você levava na escola? Você não pode? Infelizmente, aquela menina, a minha menina, cresceu. Só por fora. A verdade é que eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo. Quanto que você quer? Vai, me fala. Quanto que você quer pra cuidar desse bebê que vai nascer? Oi, Melinha! Eu não conheço mãe melhor no mundo pra ele. Só falta você jogar essa criança no lixo, não é? Jogar no meio do mato, na beira do rio, sei lá. Cruz credo. Olha, menina, até bicho cuida da cria. Sabia? Mas eu não. Eu não vou conseguir gostar dessa criança. Eu não vou saber gostar dessa criança. Eu vou tratá-la mal. Eu vou tratá-la mal do mesmo jeito que eu trato todo mundo que eu gosto. Do mesmo jeito que eu tratei você. O Edu é o pai desse neném, não é? A cidade toda tá comentando. E daí, bela porcaria, né? Eu tô sem o Edu e com o bebê. Por falta de conselho é que não foi. Nem sempre filho escuta mãe. Sinto muito. Ai... O que é isso? O que é isso? A criança mexeu. Primeira vez? Peraí, é estranho assim? É, é assim mesmo. Bom, pelo menos agora não é só uma notícia de exame, não é? É filho mesmo. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Ai, Raimunda, pelo amor de Deus, me perdoa. Vai, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu já te fiz nessa vida. Me perdoa por tudo, mas não me deixa aqui sozinha. Pelo amor de Deus, eu tô com muito medo. Peraí, é só mãe. Só mãe pode perdoar tudo que você fez. E eu tive outra mãe. Tá, se você não quiser, você não me perdoa. Você não precisa mais perdoar, mas cuida do meu filho. Pelo amor de Deus, eu tô te pedindo. Cuida desse filho. Ele não teve culpa de nada do que eu fiz. Pior que você vai ser uma péssima mãe.